Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O Seu amor dura para sempre. Salmo 118, verso 1. O que nós temos para agradecer hoje? Eu digo nós, porque é uma reflexão para todos nós, inclusive para mim. Então antes de continuarmos com essa reflexão, vamos fazer um desafio? Pensar em alguns fatos e situações pelos quais nós somos gratos. Você sabe que, infelizmente, nós temos o hábito, é hábito mesmo, de reclamar mais do que agradecer. Por isso que às vezes a gente acha difícil é fazer uma lista com os motivos de gratidão a Deus. Nesse versículo, o autor do Salmo nos convida a agradecer ao Senhor pela Sua bondade, pelo Seu amor que dura para sempre. E esse convite a gente encontra tanto no primeiro versículo como no último. Então se você não teve tempo, porque é um texto grande, faça essa leitura do capítulo inteiro. Então é do início ao fim, a gente sendo convidado para dar graças ao Senhor. Em 1ª Tessalonicenses 5, 18, nós temos uma palavra que se encaixa perfeitamente aqui. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agradecer, não somente por aquilo que nós achamos que é bom, mas também pelas dificuldades. Aquilo que nós consideramos difícil para nossas vidas. Então, diante disso, eu posso lhe garantir que agradecer por situações difíceis ainda torna a nossa vida mais fácil. O autor do texto de hoje, ele se refere a diversas dificuldades pelas quais ele passou. Chega até mesmo a dizer que o Senhor castigou ele com severidade, mas não até a morte, que é no versículo 18. Então assim, apesar de não omitir os problemas, ele destaca sempre os motivos da gratidão. Por que que ele é grato ao Senhor? Como nós temos vivido os nossos dias com tantas dificuldades, nós sabemos que a gratidão tem que fazer parte do nosso cotidiano. Nós não podemos deixar que sobressaem o lamento, a ingratidão. A gratidão é uma oportunidade que Deus nos dá para tornar a nossa vida melhor. Deus não deseja que nós fechemos nossos olhos para as coisas difíceis da vida, mas é que a gente entregue tudo em suas mãos. Assim, todos os fardos que pesam sobre os nossos ombros se tornarão mais leves e nós poderemos agradecer a Deus. Como o salmista, eu queria fazer um convite para você. Vamos dar graças ao Senhor, porque Ele é bom e o Seu amor dura para sempre. Lembre-se, a gratidão pode não eliminar os nossos problemas, mas muda a nossa postura diante deles. Deus te abençoe. Lembre-se, a gratidão pode não eliminar os nossos problemas.